Como não falar de educação sem falar de amor? A professora Eliane é a prova de que com a educação se constrói um futuro melhor. A vida dedicada ao ensino tem rendido frutos. Há cinco anos a realidade dos estudantes da escola municipal Fausto de Aguiar Cardoso no município de Divina Pastora tem se transformado. Por meio do projeto Negritudes Contemporâneas, os alunos têm aprendido cada vez mais sobre a valorização dos artistas e das personalidades negras. É por meio de práticas pedagógicas que a autoestima desses garotos tem crescido cada dia mais. Surgiu a necessidade dessas temáticas serem abordadas dentro da disciplina de História e interdisciplinar dentro da escola. E começamos sempre no mês de novembro e aí houve a necessidade de trazer essas discussões ao longo do ano porque essas vivências e discussões, cultura, é uma cultura extensa, cultura africana e afro-brasileira. O projeto em si foi importante por causa que tantas meninas que precisam saber de onde a gente veio, nossos ancestrais e toda essa cultura, entende? Quando eu era menor, eu realmente não conhecia nenhuma dessas e esse projeto veio como um avalanche. A gente descobriu várias coisas. A cada dia as aulas têm ganhado um novo sentido para os estudantes. E acho com bastante importância esse projeto porque eu, por exemplo, hoje em dia eu posso dizer que eu me aceito da maneira com que eu sou, minhas inseguranças estão cada vez mais indo embora. Por causa do projeto eu consigo entender, me conhecer e me reconhecer como realmente eu sou e me aceitar a cada dia mais. Foi muito emocionante para mim, não esperava por isso. E me inspirei bastante nelas, principalmente na Sueli Carneiro. E para mim foi um reconhecimento novo, porque eu nunca ouvi falar delas. A cultura afro está estampada em diversos lugares da escola, desde as fotografias que retratam a vida e a trajetória de mulheres negras que fizeram e fazem história, até os livros que contam, de fato, um outro olhar da colonização. O projeto vem trazendo essas discussões e os alunos gostam porque eles têm o seu direito de voz, de dialogar, de ser o centro da discussão, desse debate, de ter o lugar de conversar e de conhecer pessoas que já vêm trazendo essas histórias. A iniciativa surge como um desejo de trabalhar em sala de aula por meio de vivências, filmes e debates, assuntos pertinentes ao racismo, à ancestralidade, à política, à cultura e à arte dos negros. Uma semente que foi plantada no coração de cada um dos estudantes e que floresce a cada novo despertar. A de Carolina Maria Jesus, porque eu me identifico muito com ela, porque uma coisa que eu sempre levo para a minha vida é que a gente sempre começa de baixo para depois crescer. E foi o que aconteceu com ela. Ela saiu de catadora de papel, saiu de empregada doméstica para uma escritura. Com essa vivência, as minhas aulas têm sido boas, me inspirei mais, fiquei mais aliviado por saber, por me reconhecer e por reconhecer todas elas. Eu sempre me inspirei em Marielle Franco. Foi a mulher que realmente eu me vi nela, assim como Beatriz Nascimento também. Foi as duas que eu mais me inspirei. E a ideia do projeto é essa, trazer essas discussões, essa vivência e essa troca de conhecimento dentro do processo científico e da vivência dos alunos.